Olá, nessa aula vamos dar continuidade ao nosso estudo de indução eletromagnética e hoje eu quero falar sobre algumas aplicações da lei de Faraday. Assim, o primeiro assunto considerado aqui será a questão das máquinas elétricas, onde vou dar exemplo de geradores simples da corrente elétrica e motores. Depois vou introduzir o conceito de indutância e vamos considerar nesse contexto também o teorema de reciprocidade. Na sequência, vou apresentar casos simples de circuitos RL e associações, também acoplamentos desses circuitos. Vamos finalizar essa aula introduzindo o conceito de energia e densidade de energia do campo magnético. Vamos começar por máquinas elétricas. Uma máquina muito simples é gerador da corrente alternada. Vamos considerar aqui um gerador da corrente alternada que tem forma de um quadro com N espiras. Esse quadro tem área A e é conectado através das escovas com dois anéis. Isso permite manter contato elétrico com fios externos. O quadro encontra-se numa região onde existe campo magnético, que vamos aproximar por campo uniforme. O quadro gira em torno de um eixo. Aplicando um torque externo a esse quadro, causamos o giro dele. Portanto, muda o fluxo pela superfície com borda que corresponde com o quadro. A mudança desse fluxo causa a corrente induzida que flui nesse quadro. O quadro tenta-se opor a um torque externo da seguinte maneira. A corrente que flui nesse quadro gera um campo magnético. E esse campo magnético pode ser efetivamente representado por um momento de dipolo magnético associado com esse quadro. O campo magnético externo atua sobre esse dipolo, causando um torque. Desse modo, o quadro se opõe a torque externo aplicado. Vamos utilizar aqui a seguinte parametrização. A superfície do quadro seja parametrizada de tal maneira que vamos introduzir um vetor normal perpendicular a essa superfície. E vamos introduzir ângulo Φ entre eixo x e esse vetor. No contexto desse desenho, o eixo x apunta para baixo. Eixo x aqui corresponde com direção de campo magnético. O vetor n pode ser descrito em coordenadas cartesianas como combinação linear de versores x e y. O campo magnético B é um campo uniforme. Vamos calcular agora o fluxo desse campo pelo quadro. Esse fluxo é n vezes o fluxo pela uma espira. Porque o quadro possui n espiras. Assim, tomando produto escalar entre B e n de Φ, onde o ângulo é dado como função de tempo. Estamos assumindo aqui que o quadro gira com velocidade angular Ω constante. Desse modo, levando em conta o fato que o campo é uniforme, temos como resultado nAB cos ωt, onde A é a área do quadro, B é a intensidade do campo magnético, N é o número de espiras. Pela lei de Faraday, a força eletromotriz da indução eletromagnética é dada como menos derivada temporal de fluxo. Desse modo, ela é igual a nAB ω sen ωt. A constante que multiplica seno tem dimensão de força eletromotriz, e vamos chamar ela de E0. Assim, a força eletromotriz é uma função senoidal. Essa é uma corrente alternada. Corrente elétrica tem intensidade que pode ser encontrada na lei de Ohm. Assim, I é a força eletromotriz dividida por resistência de todo o circuito. Portanto, ela é igual a Y0 sobre R vezes seno ωt. A potência total gerada nesse gerador simples pode ser calculada como potência mecânica total fornecida ao sistema. Essa potência total gerada não é necessariamente a potência líquida que podemos tirar desse gerador, justamente porque usualmente existem perdas da energia, portanto, perdas da potência, no próprio gerador. Assim, vamos calcular potência mecânica total fornecida a esse sistema. O trabalho infinitesimal associado com força aplicada F, a um ponto de quadro, tem esse valor. Ou podemos considerar uma força atuando nesse ponto, ou par de forças aplicadas aqui e aqui com valor F sobre 2. O resultado é o mesmo. Vamos utilizar a seguinte parametrização. Introduzimos coordenadas polares. O vetor R é dado como A vezes versor radial em coordenadas polares ou cilíndricas. Velocidade é igual a ω. E versor Φ colinear com velocidade é igual a Z vezes ρ. Assim, potência aplicada associada com força externa e é igual a F vezes velocidade. O que leva a essa expressão? Na sequência, podemos escrever essa expressão de maneira seguinte. Substituindo no lugar de Φ esse produto vetorial e utilizando ciclicidade do produto misto dos três vetores, temos essa expressão. Juntando A com ρ formamos vetor E. Desse modo, potência da força externa tem essa forma. E essa potência pode ser também escrita como produto escalar entre Z e torque externo e ω. Como nesse quadro flui a corrente elétrica I de T e o quadro possui N espiras, o momento magnético associado com essa corrente tem esse valor. Esse momento magnético possui orientação na direção do vetor N. O campo magnético externo exerce torque sobre espira via esse momento magnético. Esse torque é igual a M vezes B, portanto, é igual a essa quantidade. Substituindo N na forma de combinação linear de versores X e Y, temos daqui que torque exercido pelo campo magnético sobre espira tem esse valor. agora, para que o quadro possa girar com velocidade angular constante em todos os momentos precisamos ter equilíbrio entre os torques. Isso significa que torque externo mais torque exercido pelo campo magnético sobre a espira deve ser anulado. Aí podemos enxergar dessa conta que para manter o quadro girando com velocidade angular constante, precisamos aplicar um torque que varia com o tempo conforme essa expressão. A potência gerada é igual à potência da força ou de torque externo. Portanto, ela é igual a Z vezes menos torque dado explicitamente para essa fórmula vezes ômega. Agora, substituindo no lugar de tau essa expressão, temos essa quantidade que é igual justamente I de T vezes a força eletromotriz gerada nessa espira. Essa potência é a potência total gerada na espira. Uma parte dessa potência será dissipada na própria espira por causa de resistência dela e outra parte pode ser utilizada como potência líquida. Os geradores da corrente alternada têm normalmente mais que um quadro justamente para suavizar o torque aplicado. Aqui temos um exemplo de gerador da corrente alternada alternada nesse caso o que gira é justamente o campo magnético. Assim nós temos duas possibilidades ou gira quadro num campo magnético externo fixo ou podemos ter quadro fixo ou armadura fixa e girar o campo magnético. No caso desse alternador a segunda opção foi escolhida. assim temos aqui as bobinas que geram campo magnético e esse campo gira dentro na armadura e nessa armadura é induzida a corrente elétrica. corrente usualmente precisamos utilizar mais que uma bobina para suavizar o efeito de torque. aqui utilizamos mais de uma armadura e graças a isso podemos diminuir a velocidade com qual alternador precisa girar. Aqui também temos efeito de utilização de várias lâminas na parte de núcleo justamente para que a gente possa diminuir efeito de correntes de Foucault que dissipam energia e causam aquecimento do material. Outro exemplo de máquina elétrica é um motor simples. A conta que pode ser feita envolve o seguinte equipamento. Vamos considerar aqui uma fonte de força eletromotriz constante uma bateria por exemplo e dois trilhos condutores. Esses trilhos são conectados por uma barra condutora que pode deslizar ao longo desses trilhos. A barra fecha circuito assim flui uma corrente elétrica aqui nesse circuito. Como essa barra encontra-se ainda no campo magnético externo e pela barra flui corrente elétrica vamos ter força de Lorentz atuando sobre essa barra. Se corrente flui nesse sentido e campo magnético aponta para baixo vamos ter situação onde força de Lorentz aponta para essa direção. Ou seja, a força de Lorentz vai causar que a barra deslize. Podemos utilizar essa barra para puxar por exemplo uma massa para cima. Assim esse equipamento vai realizar trabalho. Isso seria portanto chamado um motor simples. A força de Lorentz que atua nessa barra tem esse valor onde H é comprimento de segmento em qual pela essa barra flui a corrente elétrica. A velocidade com qual barra desliza tem valor V. Esse valor é desconhecido. Precisamos calcular esse valor. Também é desconhecido o valor atual da corrente. Essa corrente depende da corrente induzida no próprio circuito de acordo com a lei de Parada. Assim variação de fluxo do campo magnético pelo circuito fechado depende obviamente da velocidade com qual a barra desliza. Assim, esse fluxo é igual ao campo magnético vezes derivada dessa quantidade onde HY consta como área de circuito. Como H é constante, temos de fato aqui derivada de Y dt que corresponde com velocidade com qual a barra desliza. A força eletromotriz, portanto, é igual a BHV. A velocidade da barra e a corrente induzida são relacionadas. Numa situação de equilíbrio, a força de Lorentz é contrabalançada por força gravitacional da massa pendurada nessa barra. Assim, IBH é igual a mg. Daqui temos relação que permite calcular a intensidade da corrente. Por outro lado, temos intensidade da corrente dada pela lei de Ohm, onde no numerador entra força eletromotriz da bateria e força eletromotriz induzida no circuito por causa da lei de Faraday. Assim, temos I dado como V menos BHV sobre R. Isso permite eliminar I das equações e calcular velocidade V. Assim, velocidade da barra é dada pela quantidade. As potências associadas com esse sistema são potência fornecida ao sistema que é VI, potência mecânica gerada em mgV e potência dissipada que é RI quadrado. Podemos ver que soma das potências mecânicas geradas e dissipadas é igual à potência fornecida. Isso pode ser verificado explicitamente tomando soma a essas potências e substituindo aqui essa velocidade. Nas aplicações técnicas utilizamos os motores um pouco mais sofisticados. Aqui temos um exemplo de motor de corrente contínua. Esse motor possui o campo magnético gerado pelas dois imãs e nesse campo magnético encontra-se um quadro em qual flui a corrente elétrica. Essa corrente elétrica fluindo no quadro gera um momento magnético e esse momento magnético interage com esse campo. Assim o campo exerce torque sobre essa espira. Para garantir conexão elétrica utilizamos aqui dois anéis conectados com escovas. E para garantir que o torque é aplicado sempre na mesma direção precisamos periodicamente mudar a direção da corrente nesse quadro. Justamente por isso serve um comutador na verdade não é um anel mas dois semi anéis. agora mudamos a direção da corrente o problema que ocorre aqui nessa posição o torque é quase zero assim esse quadro gira de maneira muito irregular para diminuir esse efeito utiliza-se mais um quadro desse modo o giro é mais suave para aumentar ou melhorar o giro ainda utiliza-se mais armaduras isso é basicamente o princípio básico de funcionamento desse motor o mais pode ser encontrado nesse filme no youtube agora vamos introduzir um conceito importante que é o conceito da indutância assim consideramos duas espiras C1 e C2 no espira C1 fluir a corrente elétrica I1 vamos calcular o fluxo do campo magnético pela superfície com borda no C2 considerando I1 como corrente estacionária ou quase estacionária podemos utilizar a própria fórmula de Iot e Savard para calcular o campo magnético desse modo o campo magnético no qualquer ponto dado pelo R é dado como integral de linha calculada ao longo de curva C1 nessa quantidade O fluxo do campo magnético pela superfície S2 é dado por essa expressão aqui vamos assumir a seguinte notação o primeiro índice representa o número da espira pela qual calculado é fluxo e o segundo índice representa o número da espira que causa o campo magnético agora se olhamos nessa expressão essa integral constitui um fator numérico que é dado pela relação mutual entre essas duas curvas ou entre essa curva e essa superfície assim o fluxo Φ2 1 é proporcional à corrente que flui na primeira espira e o coeficiente de proporcionalidade seja anotado por L 2 1 esse coeficiente é chamado coeficiente de indutância mútua esse coeficiente representa a relação geométrica entre essas duas espiras Φ2 1 portanto é L2 1 I 1 esse coeficiente como eu falei é um coeficiente geométrico o papel desse coeficiente é similar ao papel da capacitância de um capacitor é uma quantidade que caracteriza o sistema e não uma situação concreta associada com correntes que fluem nessas espiras também observamos daqui que fluxo magnético é proporcional à corrente elétrica A força eletromotriz gerada no circuito C2 e causada por corrente quase estacionária I1 que flui na espira C1 é dada pela lei de Faraday como menos derivada temporal de fluxo Φ2 1 como temos relação de proporcionalidade entre esse fluxo e a corrente onde L2 1 é uma constante daqui podemos concluir que força eletromotriz é menos uma constante vezes derivada temporal da corrente I1 como exemplo vamos considerar duas espiras circulares concêntricas assim temos uma espira com raio pequeno e outra com raio grande a espira com raio grande é chamada C1 e aqui assumimos que existe uma corrente quase estacionária dada explicitamente pela função I1 de T essa corrente gera um campo magnético no todo espaço esse campo certamente não é um campo uniforme assim considerando essa espira grande encontraríamos dificuldade no cálculo de fluxo no entanto para simplificar essa conta vamos considerar que essa espira é muito pequena portanto na região central esse campo pode ser aproximado por campo uniforme vamos também assumir que C1 de fato não é uma única espira mas é composto por N1 espiras e a mesma coisa no caso de C2 em vez de uma única espira temos aqui N2 espiras a espira menor tem raio R2 que é muito menor que R1 e vamos considerar a superfície na qual calculamos fluxo que é dada por um disco assim o campo magnético na região central pode ser simplificado e substituído por um campo que é quase uniforme esse campo seja assumido como campo calculado pela lei de Biot e Sábar no centro da espira assim nesse caso o vetor R vetor que representa as posições onde calculamos campo é igual a zero e vetor que representa as fontes é dado por R1 que é simplesmente R1 vezes versor radial o vetor DL1 é um vetor proporcional a versor Φ e raio dele é R1 daqui temos uma expressão que é dada por simples integral de Φ o que leva a esse resultado assim o campo magnético no centro dessa espira tem esse valor e esse campo é tomado como campo no todo interior desse disco o fluxo do campo magnético relevante é fluxo que é N2 vezes fluxo pela uma superfície Ese fator N2 é importante justamente porque a corrente induzida aparece na toda extensão da espira C2 assim conta N2 vezes o fluxo pelo um único disco substituindo B1 esse valor temos daqui que Φ2 1 é dado pela essa expressão aqui podemos identificar que coeficiente de indutância mútua característico para esse sistema tem esse valor ele é proporcional a produto de número de espiras e inclui também essa razão entre quadrado de segundo raio e raio maior agora quero comentar sobre reciprocidade acontece que existe uma única constante que caracteriza dois circuitos assim consideramos duas espiras C1 e C2 aqui temos desenho o vetor relativo é igual a L2 menos L1 e temos vetores de L1 e de L2 como vetores de deslocamento ao longo dessas espiras esses vetores são orientados sempre no sentido da corrente assim se por exemplo na espira C1 flui corrente I1 essa corrente vai gerar campo magnético e espira C2 vai se encontrar nesse campo assim podemos calcular fluxo F2 1 pela qualquer superfície baseada nessa espira mas nós podemos fazer também diferente podemos considerar uma situação onde na espira C2 flui uma corrente essa corrente gera campo magnético associado com essa espira e calculamos fluxo pela qualquer superfície baseada na curva C1 esses fluxos tem a seguinte forma fluxo pela espira 1 devido a corrente que flui na espira 2 é igual L1 2 e 2 e fluxo pela espira 2 devido a corrente que flui na espira 1 é L2 1 e 1 a questão é qual é a relação entre coeficientes L1 2 e L2 1 existe uma única coeficiente ou talvez temos mais que uma coeficiente a resposta é que existe uma única coeficiente ou seja coeficientes L1 2 e L2 1 são iguais para mostrar igualdade desses coeficientes vamos utilizar potencial vetor nesse sentido consideramos que fluxo de campo magnético é um fluxo dessa quantidade mas nós podemos utilizar teorema de Stokes portanto fluxo de campo magnético sempre pode ser escrito como integral de linha de potencial vetor ou seja fluxo de campo magnético é circulação de potencial vetor assim vamos considerar potencial vetor gerado pela corrente que flui na primeira espira e como relevantes são valores desse potencial somente ao longo de curva C2 vamos já tomar esse potencial no vetor R2 desse modo temos potencial vetor no R2 ou seja ao longo da espira C2 como função da corrente I1 e aqui temos no denominador o módulo desse vetor relativo mas também podemos considerar o potencial vetor produzido pela corrente que flui na segunda espira e tomar esse potencial nos pontos da primeira espira se agora calcular o fluxo pela espira 2 temos que calcular circulação de quantidade A tomada no R2 essa quantidade é igual a essa integral multiplicada por I1 podemos também calcular o fluxo associado com potencial A R1 ainda aqui anotamos que esse fluxo envolve essas integrais e essas integrais são iguais a coeficiente de indutância mútua L21 o fluxo FI12 tem esse coeficiente L12 Agora se nós comparamos essas expressões para L21 e L12 podemos ver que a única diferença entre essas expressões é a ordem da integração esse denominador é exatamente o mesmo que no segundo caso assim as integrais diferem somente pela ordem da integração o valor da integral não pode depender da ordem da integração portanto esses coeficientes são iguais daqui podemos concluir a seguinte coisa se na expira 1 flui corrente de valor I1 igual I então fluxo pela expira 2 é igual a L21 I agora se a corrente I flui na expira 2 então fluxo pela expira 1 é exatamente o mesmo que é fluxo no caso anterior essa simetria não possui caráter geométrico porque não existe nenhuma simetria geométrica entre os circuitos esses circuitos tem caráter arbitrário essas curvas C1 e C2 foram escolhidas de maneira arbitrária além da questão de indutância mútua existe também autoindutância justamente porque o campo magnético gerado numa espira ou numa bobina também atua sobre elétrons da própria bobina portanto temos sempre a força eletromotriz induzida na própria bobina assim se tiver uma bobina toroidal podemos introduzir o coeficiente de autoindutância e esse coeficiente de autoindutância determina a força eletromotriz da indução gerada na própria bobina aqui precisamos ainda fazer mais uma observação se a corrente na própria bobina varia de tal maneira que a densidade da corrente varia de maneira diferente nos diferentes partes da bobina então não existe conceito de coeficiente de indutância como uma constante porque nas diferentes partes da bobina são induzidas diferentes forças eletromotrizes vamos apresentar o cálculo de coeficientes de autoindutância no caso de duas bobinas toroidais a primeira bobina toroidal é bobina com sesão reta retangular consideramos assim uma bobina com n espiras bobina possui raio interno r1 e raio externo r2 a altura dessa bobina é igual a h a corrente flui no tal sentido que ela sobe na parte interna da bobina e desce na parte externa o campo magnético dessa bobina foi calculado ele pode ser calculado por exemplo utilizando lei de ampere o campo existe somente dentro da bobina e ele é proporcional ao versor fi o campo comporta-se como um sobre rho onde rho representa variável radial em coordenadas cilíndricas vamos escolher agora um elemento de área para calcular o fluxo como o campo magnético tem direção de vetor fi esse elemento seja escolhido na direção desse versor em coordenadas cilíndricas o elemento de área associado com o versor fi tem a forma de rho de z o fluxo associado com todas n espiras é igual n vezes o fluxo calculado num retângulo associado com uma única espira e esse fluxo é igual a essa quantidade assim temos duas integrais uma em z e outra em rho como resultado esse fluxo é proporcional ao quadrado de número de espiras ele é proporcional a h e envolve logaritmo de razão dos raios toda essa parte constitui coeficiente de autoindutância da bobina assim fluxo é dado como um número vezes intensidade da corrente agora vamos apresentar o cálculo do fluxo no caso de bobina circular a única diferença no caso dessa bobina é que temos trabalhar um pouco mais com parametrização no entanto os conceitos são exatamente os mesmos nessa parametrização a consta como raio de eixo de bobina até o centro e b consta como raio menor de toroid o campo magnético dentro da bobina tem esse valor onde essa combinação a mais r cosseno de alfa representa essa distância rho campo fora de bobina é nulo o elemento de área associado com uma espira em valor de a na direção de versor fi e ela é igual r de r de alfa o fluxo magnético pelas todas n espiras é igual a n vezes fluxo pela uma única espira assim substituindo essa quantidade dentro da integral temos duas integrais e agora vamos mostrar como calcular essas duas integrais em primeiro lugar observamos que por causa da simetria podemos escrever essa integral como integral duas vezes integral de zero até pi vamos começar calculando a seguinte integral em primeiro lugar vamos mudar variáveis introduzindo variável u que é igual tangente de alfa sobre 2 assim du é igual de alfa sobre 2 coseno quadrado de alfa sobre 2 e temos relação entre coseno de alfa e coseno quadrado de alfa sobre 2 assim substituindo no denominador 2 coseno quadrado de alfa sobre 2 temos d alfa é u mais coseno de alfa du esse coseno de alfa na sequência pode ser escrito dessa forma assim podemos parametrizar essa expressão em termos de tangente quadrado de alfa sobre 2 portanto 1 menos o quadrado sobre 1 mais o quadrado assim 1 mais coseno de alfa é igual 2 sobre 1 mais o quadrado ou seja d alfa é igual 2 sobre 1 mais o quadrado vezes du daqui podemos ver que coseno de alfa é igual a essa razão assim substituindo no lugar de coseno de alfa no denominador essa quantidade temos essa expressão e na sequência podemos ainda escrever essa expressão da seguinte forma coletando os termos proporcionais ao quadrado temos essa expressão e retirando em evidência a mais r temos a seguinte função assim integral dessa quantidade entre zero e pi pode ser escrita como integral dessa função entre zero e infinito aqui temos cancelamento de 1 mais o quadrado e vamos fazer mais uma mudança de variável vamos substituir variável w igual a raiz quadrada de a menos r sobre a mais r isso é uma mudança linear assim dw é igual a essa expressão e a integral efetivamente torna-se a integral dessa função a função dentro dessa integral é derivada da ar tangente portanto a integral é igual a ar tangente tomado nos limites entre zero e infinito a função ar tangente no infinito é igual a pi sobre 2 e ar tangente no zero é zero assim temos como resultado essa função a nossa integral original tinha esse aspecto assim substituindo o resultado da integração temos integral em variável radial entre zero e b vamos definir nova variável que é igual a quadrado menos r quadrado assim ds é igual menos 2 r dr onde s de zero é a quadrado e s de b é a quadrado menos b quadrado assim a integral torna-se uma integral muito simples de u na potência menos meio essa integral é igual a 2 raiz quadrada de u tomado entre b quadrado e a quadrado menos b quadrado assim o resultado de nosso cálculo é essa expressão daqui podemos concluir que o coeficiente de autoindutância tem esse valor no caso de bobina circular agora vamos abordar a questão de determinação da intensidade da corrente elétrica que flui num circuito composto de uma bobina também chamada um indutor um resistor e uma fonte da força eletromotriz representada por uma bateria o circuito tem o seguinte aspecto temos aqui uma bateria em série com resistor e com indutor quando fechamos a chave aparece a corrente elétrica essa corrente depende de valor da força eletromotriz externa V e também da força eletromotriz da indução produzida no interior da bobina assim a soma das forças V e E determina a corrente elétrica utilizando lei de Ohm temos Ri é igual a queda de potencial que é igual V mais E utilizando a lei de Faraday a força eletromotriz é igual a menos variação temporal do fluxo do campo magnético agora como fluxo do campo magnético é igual a produto de coeficiente de autoindutância e a corrente e assumimos que o coeficiente de autoindutância é uma constante temos daqui uma equação diferencial para a intensidade da corrente essa equação pode ser ainda escrita na seguinte forma onde fica evidente que é uma equação da primeira ordem linear e não homogênea o termo não homogêneo é dado pela razão V sobre L a solução geral dessa equação é a soma das duas soluções onde temos solução geral da equação homogênea assim solução geral é uma função de uma constante e solução particular ou seja qualquer solução da equação homogênea a solução da equação homogênea é dada por fator exponencial E menos R sobre L T multiplicado por uma constante arbitrária essa constante arbitrária representa a toda família das soluções solução particular pode ser procurada na forma de uma solução constante assim substituindo na equação uma constante podemos ver que o valor dessa constante é determinado pelo valor da expressão V sobre R assim a solução geral da equação não homogênea é soma dessas duas soluções a constante A é determinada pelas condições iniciais do problema no caso de nosso circuito essa constante é dada pela condição que a corrente no tempo zero é igual zero no caso mais genérico podemos assumir que I de zero é dada pela uma constante I zero agora nós vamos resolver o problema com valor da constante I zero igual zero assim intensidade da corrente é dada pela expressão V sobre R multiplicado por esse fator A derivada de I de T é portanto V sobre L exponencial menos R sobre LT essa derivada no tempo T igual zero determina a reta tangente a curva representada pela corrente I de T essa reta foi desenhada aqui temos também outra reta que corresponde com valor assintótico da corrente podemos ver que a solução é uma solução exponencial e essa solução toma valor assintótico V sobre R para tempos indo para infinito a outra possibilidade é situação onde no circuito que contém um indutor flui uma corrente elétrica e num certo momento desligamos a fonte de força eletromotriz vamos representar isso nesse desenho assim temos uma situação onde chave está na posição 1 o circuito está alimentado pela bateria V e temos uma certa corrente elétrica que flui nesse circuito assim no instante que vamos considerar aqui como T igual zero vamos mover a chave para posição 2 isso significa que a bateria está desligada no entanto o circuito continua fechado e queremos encontrar a corrente que flui nesse circuito assim nossa condição inicial agora é que a corrente no tempo zero toma um certo valor I zero e queremos encontrar essa intensidade para os tempos posteriores a zero o novo circuito contém apenas dois elementos um resistor e um indutor portanto a corrente que flui nesse circuito calculada a partir da lei de Ohm é determinada somente pela força eletromotriz da indução assim equação diferencial para essa corrente é uma equação homogênea a solução dessa equação é dada como I zero E menos R sobre LT onde já aplicamos condição inicial que I de zero é igual I zero calculamos ainda a derivada de I de T tomamos ela no tempo T igual zero assim temos comportamento dessa função para tempos pequenos os circuitos elétricos com indutores podem conter mais que um indutor em particular no caso mais simples eles têm dois indutores esses dois indutores podem ser acoplados em diversas maneiras o primeiro acoplamento entre indutores é acoplamento elétrico onde decidimos como corrente elétrica que flui pelo um indutor passa para outro indutor assim podemos acoplar eles em série igual resistores ou em paralelo o segundo tipo de acoplamento é acoplamento magnético aqui também temos duas possibilidades podemos utilizar acoplamento cumulativo e anticumulativo aqui vamos desenhar o que entendemos por acoplamento cumulativo e anticumulativo se os indutores por exemplo são ligados em série nós podemos orientar eles de duas maneiras distintas o acoplamento cumulativo ocorre quando campo magnético gerado num indutor tem o mesmo sentido que campo magnético gerado no outro indutor assim no caso quando utilizar um núcleo que permite que campo magnético de um indutor produzido num indutor entra no outro indutor temos situação onde fluxos se somam no caso de acoplamento anticumulativo os campos tem orientações diferentes ou seja temos subtração de fluxos produzidos pelos indutores como exemplo vamos apresentar o cálculo de coeficientes de auto indutância e indutância mútua de um sistema de dois solenoides parecido com esse mostrado no desenho assim consideramos dois solenoides finos nos quais os correntes fluem no mesmo sentido para calcular os fluxos e coeficientes de auto indutância não precisamos ainda especificar qual é acoplamento elétrico entre esses solenoides consideramos situação onde solenoides não são infinitos isso é essencial para o cálculo de coeficientes de auto indutância caso contrário os coeficientes são infinitos no entanto da mesma maneira como incapacitores vamos assumir que campo magnético nas extremidades dos solenoides é desprezado assim o cálculo pode ser feito considerando solenoides longos no entanto finitos assumimos que solenoide interno tem raio A e externo tem raio B aqui vamos utilizar aproximação assumindo que campo magnético dentro de solenoide é como se fosse campo produzido por um solenoide infinito isso obviamente não é verdade no entanto quando solenoide é longo essa aproximação é válida aqui B1 representa campo magnético produzido pela corrente que flui no solenoide interno esse campo existe só dentro do solenoide interno fora desse solenoide o campo é nulo no caso do solenoide externo o campo existe nessa região e ele é nulo fora do solenoide assim o campo resultante é superposição desses campos ao reverter o sentido da corrente precisamos reverter também o campo magnético relacionado com essa corrente para realizar cálculo de fluxos vamos levar em conta discos que correspondem com sessão reta de cada desses solenoides assim no caso de solenoide interno temos disco com raio A e no caso de solenoide externo temos disco com raio B vamos calcular coeficientes de autoindutância no caso de solenoide interno com N1 espiras o fluxo total é N1 vezes fluxo pela uma malha desse solenoide substituindo o valor de campo magnético B1 esse fluxo é igual a essa quantidade aqui reconhecemos coeficiente de indutância mútua de solenoide interno para segundo solenoide temos fluxo Φ2 2 que é proporcional a N2 vezes fluxo pelo uma espira de solenoide esse fluxo tem esse valor e aqui reconhecemos coeficiente de autoindutância da segunda solenoide agora vamos calcular coeficientes de indutância mútua assim fluxo pelo solenoide 2 devido a campo magnético produzido no solenoide 1 é igual a N2 vezes fluxo do campo B1 calculado no disco S2 solenoide campo magnético B1 não preenche todo o interior de solenoide 2 temos daqui integral do fluxo que efetivamente leva em conta o disco de raio A e não de raio B assim fluxo Φ2 1 toma esse valor aqui podemos reconhecer coeficiente de indutância mútua L2 1 agora vamos calcular fluxo Φ1 2 esse fluxo é proporcional ao número de espiras do solenoide interno e a integral de campo magnético produzido pelo solenoide 2 calculada no disco S1 desse modo coeficiente de indutância mútua L1 2 é explicitamente igual ao coeficiente L2 1 que de acordo com o teorema de reciprocidade no caso de acoplamento cumulativo as correntes em dois solenoides fluem no mesmo sentido no caso do acoplamento anticumulativo elas tem orientações opostas os símbolos I1 e I2 representam valores absolutos das intensidades da corrente quando realizamos cálculo do fluxo tem que tomar cuidado com escolha da orientação da área assim vamos utilizar uma regra fluxo do campo produzido no próprio solenoide deve ser positivo assim por exemplo no caso de solenoide interno a escolha da área orientada S1 deve concordar com orientação dessa corrente por consequência quando calculamos fluxo pelo solenoide segundo vamos orientar a superfície também nesse sentido agora se calcular fluxo pelo solenoide 2 no caso de acoplamento cumulativo a escolha das superfícies é justamente a mesma ao se tratar de acoplamento anticumulativo e cálculo do fluxo pelo solenoide externo precisamos escolher as áreas orientadas de acordo com orientação dessa corrente assim vamos escolher para solenoide externo a orientação nesse sentido e por consequência a segunda superfície também será orientada dessa maneira assim essa orientação da superfície S1 é oposta à orientação de campo magnético produzido pelo solenoide interno o que vai causar que fluxo gerado pelo solenoide interno vai se subtrair do fluxo gerado pelo solenoide externo assim fluxo total pelo solenoide interno é dado como L111 que é associado com fluxo do campo do próprio solenoide mais menos L12 I2 onde sinal mais corresponde com acoplamento cumulativo e sinal menos com acoplamento anticumulativo no caso de fluxo pelo solenoide 2 externo temos essa expressão além dos acoplamentos magnéticos pode existir também um acoplamento elétrico entre esses solenoides um caso particular é quando cada solenoide forma um circuito fechado alimentado por sua própria bateria nesse caso temos V1 e V2 que representam as voltagens nas terminais das baterias que alimentam cada desses solenoides R1 e R2 representam resistências dos solenoides a simulcorrente elétrica com intensidade I1 que flui no primeiro solenoide é um resultado de atuação da bateria e força eletromotriz da indução eletromagnética que aparece nesse solenoide a mesma coisa para segundo solenoide agora substituindo esses fluxos temos equações diferenciais que levam em conta somente acoplamento magnético como cada solenoide forma um circuito fechado nós não temos acoplamento elétrico entre os dois solenoides outra possibilidade é quando os solenoides são conectados em série nesse caso basta usar apenas uma bateria o corrente que passa pelos dois solenoides tem o mesmo valor assim a corrente estabelecida pela soma das resistências no sistema pelo valor da força eletromotriz da bateria e pela força eletromotriz da indução associada com força induzida no primeiro solenoide e força induzida no segundo solenoide substituindo os fluxos temos uma expressão efetiva para coeficiente de indutância desse sistema e resistência total efetiva do sistema assim reduzimos essa equação a equação diferencial com uma variável e indutância efetiva e resistência efetiva O último assunto que vamos tratar aqui é a energia de campo magnético a análise da solução do circuito LR mostra que quando um indutor foi ligado em série com uma bateria e um resistor a intensidade da corrente está aumentando com tempo esse aumento custa a energia justamente porque um sistema eletromagnético opõe-se a aumento de fluxo gerado pelo aumento da corrente assim assim a energia armazenada no sistema por exemplo energia armazenada numa bobina é igual a trabalho realizado pelos agentes externos para elevar a corrente de valor nulo inicial até o valor atual assim vamos calcular esse trabalho o trabalho realizado pela bateria pela força externa contra a força eletromotriz existente no sistema para deslocar uma quantidade infinitesimal de carga ao longo de um circuito fechado é igual menos E de T de que onde E de T consta como força eletromotriz existente no sistema substituindo essa quantidade por variação de fluxo e na sequência o fluxo por L I de T temos daqui que esse trabalho infinitesimal é igual a L I de T vezes derivada de corrente de T de T vamos considerar que a variável I' toma valor inicial zero e valor final igual I assim para calcular esse trabalho no tempo entre zero e P onde corrente é elevada de valor zero até I vamos precisar integrar no tempo essa integral no tempo pode ser efetivamente convertida em integral no variável I' e o resultado é meio L I quadrado esse trabalho associado com aumento da corrente na bobina é considerado como energia armazenada na bobina ao dizer que a energia é armazenada no indutor ou numa bobina nos cometemos uma imprecisão de fato essa energia é armazenada no campo magnético que existe no interior desse indutor e agora vamos tratar esse assunto antes de considerar um caso mais complexo vamos considerar uma situação mais simples possível onde temos um solenoide finito no entanto fino de raio A e comprimento H com N espiras assim dentro desse solenoide existe um campo magnético que pode ser aproximado por campo de um solenoide infinito o coeficiente de autoindutância desse solenoide foi calculado e ele tem esse valor a energia associada com a corrente que flui nesse solenoide tem valor 1 sobre 2 L e quadrado assim podemos substituir no lugar de L essa quantidade o que leva a esse resultado vamos escrever essa expressão de tal maneira que aqui aparece campo magnético ao quadrado o resto das expressões que é um fator 1 sobre 2 e 0 e o volume da região dentro do solenoide assim essa energia pode ser escrita como integrar de uma quantidade UB sobre o interior onde existe campo magnético assim nossa proposta para densidade da energia do campo magnético é expressão que é proporcional a B quadrado com esse fator a abordagem que adotamos aqui é muito parecida com o cálculo de densidade de energia associada com o campo elétrico dentro de um capacitor plano a passagem entre produto e integral pode parecer nesse contexto um pouco forçada justamente por essa razão vamos testar essa ideia no sentido reverso assim vamos considerar uma configuração com campo magnético não uniforme e partindo do conceito de densidade de energia vamos mostrar que a energia armazenada no sistema é igual a essa quantidade um sistema muito simples com campo não uniforme é bobina toroidal o campo magnético dessa bobina é dado por essa expressão onde caráter não uniforme associado com essa dependência de ρ e o fato que campo tem direção de versor φ o coeficiente de autoindutância dessa bobina tem esse valor assim vamos utilizar conceito de densidade de energia do campo magnético e calcular energia integrando sobre interior dessa bobina substituindo no lugar de b quadrado essa expressão temos uma integral entre zero e h em variável z entre zero e 2π em φ e integral em variável ρ dessa expressão as primeiras duas integrais fornecem um fator 2π h e a segunda integral resulta em logaritmo de razão de r2 e r1 organizando esses termos podemos ver que aqui aparece coeficiente de autoindutância da bobina ou seja mostramos que a energia armazenada nessa bobina é justamente a energia armazenada no próprio campo magnético da bobina a expressão para a densidade da energia pode ser também escrita em termos de campos b e h onde no espaço vazio existe uma relação entre b e h dada pela simples relação de proporcionalidade que envolve constante e zero assim densidade de energia do campo magnético é igual 1 sobre 2 b produto escalar com h essa expressão é mais fundamental do que expressão que envolve sobre quadrado porque no caso de meios magnéticos assim por exemplo no caso de bobina preenchida por um material magnético a expressão adequada para a densidade de energia é igual BH onde H leva em conta a presença das correntes microscópicas no material magnético ainda vamos apresentar na forma final a energia total associada com uma configuração eletromagnética assim a energia associada com uma configuração que envolve tal campo elétrico como campo magnético no meio material onde existem os dipolos elétricos e dipolos magnéticos é dada por essa integral onde U consta como densidade de energia de campo eletromagnético o ou o o o o